Fala galera, beleza? Aqui é o Gatauê, trazendo mais um vídeo de Live for Speed pra vocês. E nesse vídeo aqui, mano, a gente vai ensinar o Zói a fazer drift, hein, mano? O Zói, eu disse que tava querendo muito fazer drift aí, né, Zói? É, ué. Chorando aí, pedindo pelo amor de Deus pra ensinar ele a fazer drift e tal. E hoje tá aqui eu, o Doug e o Rossi. Mentira, ele tava fazendo isso não. Tá eu, o Doug, o Rossi e o Zói aqui. Nós vamos fazer uns drift muito loucos nessa pista aqui. Muito top. Dá um salve aí, galera. Sobra alma, né? É mano. Então é nóis. Já vai deixando o like aí, já vai se inscrever no canal caso não for inscrito. Lembrando que o Doug e o Zói tão gravando lá na câmera deles, então terminou de ver aqui, passa lá, dá uma força lá. Eu sei que é meio chatinho de ficar vendo o mesmo vídeo de novo, só que na outra câmera, mas passa lá, pelo menos dá aquela força, dá aquele like, tá ligado? Se inscreve no canal dos caras, que o canal dos caras é top, vocês não vão se arrepender não, beleza? Então é nóis, valeu e vamo pro rolê. Então vambora. Já vai deixando o seu like aí, mano. Deixa o like aí. Estrala o dedo no like aí, mano. Quem vai puxar o ponte? Eu? Você, Zói. Vai lá. O Zói tá no carro vermelho, o Rossi tá no carro branco, o Dougi tá no carro azul calcinha ali, como é que é essa coisa? Delícia, zão, calcinha. Azul bebê o carro do Dougi e eu tô no verdão aqui, moleque. O meu carro tá muito bonito, velho. Acompanhando o Zói tem que fazer o Furious aqui, mano. Você tá ligado? O Zói até já tem as mães um pouquinho do Drift, ele tava fazendo o Drift aqui um pouquinho, já tava... Nada é parecer no gente já. O problema é esse frente-mão, o botão aqui. Nem fala. Se falar a real, velho, é mais difícil puxar a frente-mão na alavanca do que apertar o botão. É, a alavanca sua é foda mesmo se fosse o Drift. Porque a minha lá embaixo tem preconceito. É, mas ruim, né, mano, de puxar atrás. O câmbio, velho, mano. Tem preconceito. Eles tão aonde, hein? Tão atrás de você aí. Eu acho que não foi uma boa ideia você andar na frente, não. Fica andar atrás mesmo, porque aí você vai freando. E puta que pariu, velho. Dá pra te acompanhar, não. Você tá pisando a ponte, né, mano? Pois é, vamos passar as dicas pro Zóio aí, né? Qual que é as dicas aí, Douglas? Ah, vamos dar dicas. A mesma hora que você fala, vou dar dicas. Bom, eu vou dar dicas você, Gerson. Ah, o outro vem e me mata aqui, velho. Vamos todo mundo restaurar o carro aqui? Vamos todo mundo restaurar o carro aqui, vamos. Eu restaurei, então chega. Para o carro aí, esperar o Zóio. O Zóio restaurou também. Vamos restaurar todo mundo aqui pra ficar de boa. Aí, basta todo mundo aqui, deixa eu ir atrás agora. Eu acho que o basta seja a manja, né, Zóio? Eu acho que sim. Eu faço uma cagada e nem sei. Eu acho que só falta treino, né, velho? É, treino. É aquilo, né, velho? É, tem uma aceleração na curva, né? Vai, ele tem a... Vai, joga pra frente aí, ó. Vocês vão na frente agora, né? Deixa eu ir tipo no meio. Quem tá atrás de mim? Gueto? Eu. Pode ir, vai. Eu vou arriscar um pouco na câmera de fora aqui. Foi mal. É que eu passo muito rápido, velho. Deixa eu esquentar que eu sou obrigado a fazer mais devagar. Aí você roda. Espera, espera o Zóio. Dá uma segurada aí, Edu. Não, 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 pera aí. E veio. Bora que o papai enxergou. Nossa. Tá bom, é? Tá bom aí? Se bater, vira o segundo. Nossa senhora, eu me empolguei que nem eu... Mas, ó, tu é doido, é? Ó, aí fui virar também, ó. Ele tava na contramão. Vamos embora. Espera aí, tô virando. E quando eu restaura, ele vai na contramão, essa porra? Estouraram? Restaura aqui também. Vamos lá, o Zóio passa igual um doido. Ai, que bonito. Ah, moleque. Ah, leleque, leque, leque, leque. O Doug é funkeiro, velho. Ah, eu mesmo, né? O dia inteiro vindo funkeiro. O Doug paga de DJ de eletrônica, mas é mó funkeiro. Fica o dia todo vindo funkeiro em casa. Tchá. Sacanagem. Vim de novo, mano. Ah, agora eu fiz certinho. Vocês tão aqui na cola, né? Outro zoom, não dá pra ver? Mal mesmo. Nossa, foi mal, Rossi. Eu tô muito devagar. Nossa, tá fora. Tá uma porra, velho. Eu achei que você não ia fechar, Rossi. Não, tua roda já era, Rossi. Pode restaurar aí, velho. Morri aqui, velho. Que susto, mano. Quem me matar do coração? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Oxi. Bota o piranha. Tá quente. Caralho. Tava certinho, tá? Só que ele não voltou. Engraçado. Eles voltam para o restaurante desse cara, velho. Eles voltam para o Correio com a trama. Vai lá, Doug. Arrocha, Doug. Arrocha. 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 Vai lá, Doug. Arrocha. 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 E tu, como é que tu tá aí atrás? Eu tô vendo Tentando atrás da 6 ali Os caras são metidos demais, né? Queimando até 60, caralho Vai tomar no cu Cadê? Deixa eu ver Eu tô aqui, vai E o Pindor já tá esquentando já Tá saindo fumaça Ah, o grupo soltou Ah, vai que eu já roca Não tá, o grupo vai pra frente Vai se f***er Toda hora que ele chega, amor Nossa, olha o Zóio dando overtake, rodou Dá uma restaurada aqui, vai Dá mais uma volta aí, vai Dá mais uma voltinha, eu vou na câmera de fora Agora aqui Na câmera de fora é mais difícil Nossa, Fê, mano Câmera de fora é mais difícil fazer drift Só que, tipo, fica muito bonito, véi Também vou tentar, vai Cadê os caras, cadê os caras? Vai, mano É f***, né, Duque? A câmera de fora foge, véi Fui lá fora, grata Vai, tá mais atrás de tu aí, o Gustavo Chega perto de mim Ó, cagado Foi mal Deixa eu voltar pra câmera normal Não, eu tô conseguindo segurar o drift na câmera de fora, não, tá vendo? Na câmera de fora meio que não dá pra ter noção direito, mas sei lá Tá É que é costume, né, mano No nosso centro quase consegue a churra na câmera de fora de todo Ó Aí Caralho Vou botar no capô agora Cortar a caminha aqui pra ver se eu encontro eles Cadê tu? Vou sair aí do seu lado agora Atrás de você Nossa, os caras estão aqui, velho Aqui é aviões do Forró Os aviões do Forró Driftando aqui de boa, passa um caminhão na frente Arrocha isso, arrocha isso Passando esse gueto pelo Alteb Ah, me fodi que eu rodei tudo aqui, né? Não, foi tudo errado Só o Alteb aqui foi sem querer Ah, pneu quente, não usou pneu Tentou pra caralho Ah, é, vamos sair do bloco sobre o mundo, vamos dar mais uma aí Deixou, senão o vídeo vai ficar muito grande também Demorou Vambora então Velho, eu tô pegando as manhas Vambora, cara, é aqui a saída Porra, eu tô seguindo vocês Nossa senhora O carro do Ross tá só o bagaço Nossa, velho Foi olhar o retrovisor, foi mal Caralho, bicho Estragou meu carro Bora, velho Porra, porra Por que tem um de contra-mão aí? É, o Ross Ele restaurou Ah, que é pra HDK, agora Ah, velho Vamos, Ross, vamos, Ross Nossa, sim Me chamando Deixa eu ver Nossa, mano Ah, velho Fiquei olhando o retrovisor aqui, igual um retardado Bora, galera Ah, velho Arranha essa porra O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que porra, o teu carro tá muito zerado, né? Rapaziada, eu vou finalizando por aqui, isso não vai ficar muito grande. Vou finalizar? Bora. Cadê vocês? Aqui, eu saí do box agora. Nossa, a gente vai entrar aqui, estamos chegando já. Pode. Aí, cheguei. O que é isso? O que é isso? Posso ir para um round? Rapaziada, então é isso aí. Vou finalizando por aqui, mano. Foi um videozinho de drift aí, um pouco mais longo, aí a galera passando a manha. Eu não falei muito que eu tava concentrado pra não errar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. O canal do Doug e do Guetta também gravou lá. Tá na descrição, vai lá, fala. Vim pelo zóio. E é nóis. Quer falar alguma coisa aí, galera? Não, tem nada não. Já falou tudo já. Me deixa aí nos comentários aí a minha nota, mano. De 0 a 10, deixa aí nos comentários aí. Pra mim saber também quem ficou aí até o final do vídeo. Então põe aí de 0 a 10 aí. Pra mim ter uma noção se eu tô melhorando ou não, beleza? Então é nóis, valeu. Fui! Então é isso aí, galera. Espero que vocês... Um montinho no zóio, faz um montinho. Deixa o Doug fazer o dele lá. Pô, vocês são fãs. Deixa eu ver o tio também, peraí. Então é isso aí, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa o like. O canal dos moleque que tá bem, tá tudo na descrição. O canal do Guetta, o canal do zóio. Correm lá. Dão like também. Assista o vídeo deles até o fim também. Porra, assista tudo, mano. Beleza? Pô, até a próxima. Valeu, falou e fui. Montinho do Doug também. Tô já. Galera, vou finalizar meu vídeo aqui até o próximo vídeo no futuro aí. Que eu postar um canal no futuro também. Eu não vou finalizar meu vídeo não. Eu tô nem aí não. Vocês já finalizaram o de vocês aí. Eu vou nem editar não. Vai ser nos bastidores aqui mesmo, né? Vai, galera. Estrada no dito no like do futuro aí. E no canal do futuro também. Que é nóis. Tchau. 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 Tchau.